E agora vamos para Pernambuco. O Estado está criando unidades de conservação ambiental. Será investido um milhão de reais no projeto. Belezas naturais e muita riqueza em biodiversidade. Este é o Estado de Pernambuco, com tantas maravilhas feitas pela natureza. Mas para que tudo isso continue nos próximos anos, é preciso ter alguns cuidados. Este foi o motivo da Agência Estadual de Meio Ambiente para liberar recursos para a criação de unidades de conservação ambiental. O que a CPRH está pedindo é que eles apresentem uma proposta com a ideia de um diagnóstico. Ou seja, quais são as áreas potenciais que esses municípios têm para a criação de unidades de conservação. Com isso, a CPRH, já no edital de chamamento, colocou um termo de referência, anexo, onde eles só precisam complementar esse termo, fazendo as adequações necessárias para cada município. E lá tem desde a justificativa, passando até pelo valor a ser utilizado nessa proposta. Pernambuco tem hoje 82 unidades de conservação ambiental. Essas áreas são cuidadas pelo governo federal e também pelo governo de Pernambuco. A ideia agora é chamar os municípios para este trabalho de preservação da natureza. Um milhão de reais vão ser investidos em projetos dos municípios para criar as unidades de conservação ambiental. O que é a unidade de conservação? É um território protegido, que pode ser tanto de proteção integral ou de uso sustentável, conforme a legislação federal e estadual. Nelas, depois de indicada a categoria, a gente pode verificar o que pode ser feito dentro dela. Como, por exemplo, pode ser uma reserva extrativista, pode ser uma área que tenha contemplação, pode ser uma área que também tenha ecoturismo. Então vai depender muito da especificidade de cada unidade ou de cada proposta que chega a CPRH. Nos projetos, os municípios devem apresentar à Agência Estadual de Meio Ambiente as características do local onde vai ser a unidade de conservação ambiental. A unidade de conservação tem que ter algo que chame para ser uma unidade de conservação. Algumas vezes, como foi colocado por você, é uma nascente importante, é um animal que reside ali endêmico, ou uma área de diversidade mesmo, com floresta, com recurso hídrico e com animais que faz com que aquela área seja contemplada com uma unidade de conservação. Para o diretor-presidente da CPRH, Pernambuco tem hoje uma necessidade de se preocupar ainda mais com a natureza. E por isso é preciso pensar nesses projetos. A ideia de estimular esses municípios a criarem essas unidades de conservação foi pelo fato de a gente sentir que a gente precisa melhorar ainda mais a gestão ambiental dentro do Estado. E os municípios que estão na ponta são atores fundamentais nesse processo. Então a ideia é que a gente consiga fomentar essas unidades de conservação com uma ênfase maior na gestão municipal. Então os municípios terão, na verdade, autonomia para administrar essas unidades de conservação. Como sabemos que o caixa é apertado do município, a ideia do Estado foi ajudar. Ajudar no diagnóstico e posteriormente, quem sabe, ajudar na própria criação, com a elaboração dos planos de manejo e constituição dos conselhos gestores. Ainda segundo a CPRH, a fiscalização das novas unidades de conservação ambiental deverá ser feita pelos municípios. A CPRH destaca a importância de fiscalizar com frequência essas áreas para que não haja prejuízos ao meio ambiente.